Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Rafael Figueiredo da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia. Dando continuidade a vigésima semate, décima semestre e nona amostra de iniciação científica, teremos hoje a palestra do Matheus Guerreiro, intitulada Dependência Extremal de Dados Cerebrais de Eletroencefalogramas Multicanais. O Matheus é doutorando da Cauch, King Abdullah University of Science and Technology, localizada na Arábia Saudita, também conhecida como o MIT das Arábias. Ele é bacharel em Matemática e Estatística pela UF e Mestre de Estatística pela UFMG. Eu tive o prazer de estudar com o Matheus na graduação e me lembro que na época ele fazia seu balanço mensal em relação ao preço do pão. Rabib, em nome da comissão organizadora desse evento, agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para vocês, sinta-se à vontade. Ok, muito obrigado, professor Rafael, né, o Rafa. Pô, antes eu fazia o balanço em pão, hoje eu faço em barril de petróleo, pena que aqui o barril de petróleo é o pão deles, né, então eu fiquei no elas por elas. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Rafael e da comissão organizadora para que eu pudesse estar compartilhando um pouquinho da pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui na Caust. Para mim é um prazer muito grande, né, estar participando da SEMAT e da SEMESTE, porque, como o Rafa disse, eu sou um aluno egresso da FAMAT, tanto do bacharelado em Matemática, quanto do bacharelado em Estatística, né, participei de alguma SEMAT na época da Matemática e participei da primeira SEMESTE lá da Estatística, né, eu fui um dos primeiros alunos formando da Estatística da UF, sou muito orgulhoso por isso, e hoje eu acho bacana eu poder estar aqui compartilhando o que eu tenho feito, é uma forma até eu estar retribuindo com todos esses anos que a FAMAT contribuiu para a minha formação como acadêmico e também a minha formação profissional. Então, hoje a gente vai falar de um dos meus projetos de doutorado, tá ok? É um método que a gente desenvolveu, que a gente chamou de Conex Connect, tá? E é um método para modelagem da dependência extremal de EEGs multicanais, tá? Esse trabalho foi desenvolvido conjuntamente com o professor Rafael Russer e com o professor Hernando Umbau, eles são meus orientadores de doutorado, lá na King Abdullah University of Science and Technology, lá na Arábia Saudita. Bom, aqui eu trouxe uma foto da Causty, tá? Aqui a gente tem um dos monumentos da Causty, que é o Beacon of Knowledge, ou o farol do conhecimento, né? Ali atrás a gente tem o campus acadêmico, tá? E aqui o Mar Vermelho. A Causty, ela fica às margens do Mar Vermelho. A Causty é uma universidade nova, ela foi criada pelo rei Abdullah, daí o seu nome, né? Ela tem mais ou menos uns 10 anos, e ela foi criada com o intuito de ajudar a Arábia Saudita a se tornar economicamente menos dependente do petróleo. Então, ela desenvolve uma série de projetos relevantes para a Arábia Saudita, nas mais diversas áreas do conhecimento, desde agricultura no deserto, dessalinização de água, projetos de interesse ambiental ali no Mar Vermelho, e também inovação tecnológica. A Causty conta com algumas aceleradoras de startup, que incentiva tanto discentes quanto docentes a estarem fundando startups e sendo parceiros da Causty nesse empreendedorismo. A Causty, ela tem cursos de mestrado e doutorado, ela não tem cursos de graduação, né? E todos os alunos da Causty, eles são bolsistas e são custeados pela própria Causty, as bolsas são da Causty. Aí, para os alunos de graduação que estão nos assistindo, eles podem pensar, pô, mas só tem oportunidade para mestrando e doutorando, né? Não tem oportunidade para os alunos de graduação? Não, tem sim. A Causty, ela tem um programa para alunos de graduação irem visitar a Causty. Nesses projetos, né, eles duram de três a seis meses. O aluno, ele fica sobre a orientação de um professor da Causty. E essa visita, ela serve como um cartão de visita do aluno, né? Depois, se ele tiver interesse em fazer o mestrado ou doutorado, se ele fez um bom trabalho durante esse período que ele foi visitante, já é um prato cheio para ele ser selecionado para fazer o mestrado e o doutorado. E aí, você pode se perguntar, poxa, mas como eu vou para a Arábia Saudí? Bom, se preocupe em passar no processo seletivo. Passou no processo seletivo, a Causty vai custear o seu translado, os gastos com vistos, a sua moradia e vai te prover aí um auxílio financeiro mensal. Então, depois, quem quiser conversar sobre isso, me procura, ou também entra nos sites da Causty para se informar certinho sobre todos os trâmites. Eu faço parte de dois grupos de pesquisa lá na Causty. Um é o grupo de pesquisa do professor Rafael Russe, que é o grupo Extat, que trabalha com estatística dos extremos. E o outro é o grupo de biostatística, do professor Hernando Umbau. E aqui eu tenho o site desses dois grupos, sense.caust.edu.sa, barra Extat, ou barra Biostat, caso vocês tenham interesse de olhar o que a gente tem feito nesses grupos. E caso você queira ver o programa de estatística como um todo, você acessa o mesmo site, só que o finalzinho é um barra Estat. E aqui a gente tem mais ou menos uns 80% do departamento de estatística. Essa foto foi tirada em 2019, em dezembro, em um momento ali antes pandemia do nosso mundo. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a nossa pesquisa. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o motivacional, do porquê que a gente está trabalhando com esse tipo de dado, o que a gente está querendo modelar. Vou dar uma pinceladinha em estatística dos extremos, principalmente, na verdade, exclusivamente, PIX over Threshold, que é uma das metodologias de modelar extremos. Vamos falar um pouquinho de análise espectral. Depois eu já entro nas etapas para ajuste do nosso método, apresento os resultados, uma análise de EEGs de uma paciente que sofre de epilepsia, faço os comentários finais e vou dar as referências para quem tiver interesse. Bom, contextualizando os nossos dados, tá? A gente, então, estuda eletroencefalogramos, os EEGs, né? E o que eles são? Eles são sinais espaço-temporal multidimensional, tá? E eles medem a atividade elétrica do cérebro a partir de eletrodos colocados no couro cabeludo humano ou de algum animal que esteja sendo cobaia de algum experimento, tá? Esses EEGs, eles vão capturar, então, mudanças, né? Nos sinais do cérebro, uma vez que o sistema neuronal, ele sofreu algum estímulo, ele sofreu um choque, né? Seja de um estímulo externo, ou seja de um derrame, ou seja de uma epilepsia. E aqui no nosso caso, do nosso método, a gente está interessado em modelar a dependência que existe entre os canais do EEG durante uma crise epilética. Aqui, para ilustrar, um esquema de uma cabeça com os EEGs dispostos seguindo um sistema 10-20, tá? Cada eletrodo, ele tem o seu próprio nomezinho, e aqui o eletrodo T3, ele está destacado porque no contexto da nossa aplicação, quando essa paciente que está sendo monitorada, ela sofre uma crise epiléptica, a gente sabe que a convulsão está começando aqui nessa área esquerda, bem próximo a esse canal T3. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo, ele é estudar como uma amplitude extrema de um sinal do EEG num específico canal, né, seja causada por uma convulsão epiléptica, por exemplo, como que essa amplitude extrema, ela pode desencadear outras mudanças em outro canal, certo? Então, o que que a gente está interessado aqui? A gente está interessado na conectividade extremal do cérebro. Para ilustrar, novamente, a gente está monitorando a nossa paciente, ela está internada, ela está constantemente com o dispositivo que captura o EEG na cabeça, e ela está lá em repouso. Ela está tranquila, a gente vê que o EEG no canal T3, ele está estável, e, nesse momento, a gente pode olhar para a dependência entre alguns canais do eletroencefalograma. Por exemplo, a gente pode ter uma dependência entre o FP1, o O2 e o T3, tá? Então, a gente tem essa estrutura de dependência. Só que, de repente, essa paciente, ela começa a sofrer uma convulsão epiléptica. E aí, a amplitude do eletroencefalograma, ela atinge valores extremos, rompendo um certo limiar, e isso gera uma disrupção naquela estrutura anterior de dependência que a gente tinha. Agora, esse canal O2, aqui na parte traseira da cabeça, ele já não se relaciona mais com os outros dois canais, né? E a dependência entre o T3 e o FP1, ela se intensifica, que a relação fica mais forte. Então, a gente quer, justamente, modelar esse tipo de dependência entre os canais do eletroencefalograma, ok? A gente quer também entender como essa dependência, ela evolui ao longo do tempo, e a gente quer entender como que os extremos, eles se propagam pelo cérebro, pela rede de eletrodos. Vamos falar um pouquinho do porquê que é importante estudar epilepsia, tá? E porquê que é importante a gente modelar de forma mais a curada possível que acontece no sistema neuronal frente a uma crise epiléptica. A epilepsia, ela é uma doença crônica, não transmissível, que afeta o cérebro de pessoas de todas as idades, certo? 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de epilepsia, e destas, 80% vivem em países pobres, ok? Das pessoas epilépticas, mais ou menos 70% poderiam viver livre de convulsões, de episódios de convulsões epiléticas, se elas fossem diagnosticadas de forma adequada e tratadas de forma adequada. Além disso, uma pessoa epiléptica, ela tem um risco de morte prematura três vezes maior do que uma pessoa saudável, né? E não obstante tudo isso, elas ainda sofrem estigma e discriminação em muitas sociedades. Então, é míster a gente entender melhor a epilepsia para que aqueles responsáveis por desenvolver técnicas de diagnóstico, de tratamento, possam estar melhorando as técnicas, os aparelhos de diagnóstico e tudo o mais. bom, aqui eu trago o dataset que a gente vai analisar, tá? São aqui 19 canais, eu estou omitindo os três canais centrais por uma questão de visualização dos dados para ficar melhor aqui na tela, tá? Então, os canais do lado esquerdo, os canais do lado direito, então, quanto mais azul escuro aqui, mais na parte frontal a gente está, da cabeça, e quando vai para o preto, a gente vai indo para a parte de trás da cabeça, tá? Lembrando, esse canal, ele está em vermelho porque, no caso desses dados, a gente tem uma paciente do sexo feminino, ela tem lesões nessa área do cérebro, ela foi diagnosticada previamente pelos médicos, ela sofre de epilepsia há muitos anos e direto ela precisa ser internada. e aí, como ela se interna num hospital universitário, lá na Universidade de Michigan, a gente tem os dados dela, tá ok? Então, ela está sendo monitorada constantemente, quando começa uma crise epiléptica, a gente sabe que ele vai começar no canal T3. Aqui em vermelho está o canal T3, vocês podem ver que ela está em repouso, a amplitude dos eletroencefalogramos está bem controlada, bem estável, e aí, de repente, quando chega ali por volta do segundo 350, ela começa a sofrer a convulsão e existe a disrupção em todos os canais. Então, a gente quer modelar a estrutura de dependência que existe entre todos esses canais, tá? Durante essa crise epiléptica. Para isso, a gente desenvolveu um método que a gente chamou de Conex-Connect, que ele vai modelar o quê? A dependência extremal condicional. Extremal por quê? Porque a gente está olhando valores extremos do EEG. Condicional por quê? Porque a gente está condicionando naquele canal que a gente sabe que a cisão, que a convulsão vai começar ali, por isso que é condicional, tá? E nosso método, ele utiliza elementos de teoria dos valores extremos e de análise espectral. Bom, por que usar extremos? Porque uma convulsão, ela é, naturalmente, aqui, um distúrbio elétrico que acontece de forma abrupta e descontrolada. A gente já entendeu que quando a pessoa está sofrendo uma crise epiléptica, o EEG, a amplitude do EEG, ela é extrema comparada com a amplitude do EEG quando a pessoa não está sofrendo a convulsão epiléptica. Então, é natural a gente procurar técnicas de valores extremos para modelar esses dados. Ok? Para isso, a gente vai usar o modelo proposto pela Heffernan e Tom que modela extremos multivariados. Então, esse modelo que eles criaram, a gente tem um vetor multivariado e aí a gente quer, dado que uma componente desse vetor atinge valores extremos, estudar a dependência dos demais componentes do vetor. Só que, esse modelo da Heffernan e Tom, ele é adequado para dados estacionários, o que não acontece aqui na nossa aplicação. Então, a gente precisa melhorar esse modelo. para isso, a gente vai utilizar uma abordagem proposta pela Emma Ross, de segmentar a nossa série temporal em blocos estacionários, pseudo-estacionários, e aplicar esse modelo do Heffernan e Tom para cada bloco pseudo-estacionário. Só que, a gente também precisa melhorar essa estrutura de blocos constantes penalizados aqui da Emma Ross, porque ele foi pensado lá em 2018 para ela para dados que não eram autocorrelacionados. E os nossos dados são claramente autocorrelacionados. Para aqueles alunos que ainda não fizeram séries temporais, autocorrelação é a dependência da série temporal com ela mesma. Então, o meu eletroencefalogramo no instante T, ele depende do valor do encefalogramo no instante T-1, no instante T-2, isso é a autocorrelação. Então, a gente precisa levar essa autocorrelação em consideração, porque senão a gente pode estar colocando ruído, colocando incertezas a mais nas estimativas dos parâmetros do nosso modelo. Além do que, quando você vai usar técnicas de bootstrap, se você usa bootstrap usual, você destrói a dependência temporal que existe na série temporal, e isso não é legal, você precisa levar isso em consideração. Se você vai usar um método de validação cruzada, para aturar um parâmetro, se você usa validação cruzada usual, não considera a estrutura de autocorrelação dos seus dados, você também está fazendo essa validação cruzada de forma errada. Então, a gente tem que preocupar com isso. Bom, e por que estudar dependência extremal? por que não ficar apenas com a dependência, medida, por exemplo, pela cross-correlação ou pela cross-coerência? Por que essas medidas clássicas, se a gente puder chamar assim, de dependência, elas olham para a distribuição dos dados como um todo, e elas ignoram os padrões específicos de dependência que podem acontecer nas caudas da distribuição. então, aqui a gente vai focar a nossa atenção nas caudas, para entender como que funciona a dependência nas caudas. E por que então, que a gente está estudando essa dependência extremal também? Porque ela adiciona conhecimento novo em tudo aquilo que tem na literatura a respeito de análise de EG's de pacientes que estão sofrendo epilepsia. Então, de uma certa forma, a gente está melhorando, olhando para um outro ponto de vista, o que se sabe sobre o funcionamento do cérebro quando ele está enfrentando estímulos extremos. Beleza? Bom, aqui só para ilustrar essa questão da dependência em diferentes partes da distribuição, vamos pensar que a gente tem um vetor bivariado, tá? A gente tem X e a gente tem Y. E a gente quer estudar a dependência entre X e Y. A F de XY Y é a densidade desse vetor bivariado e ela é definida num domínio aqui D. Sem perda de generalidades, a gente pode supor que essas variáveis elas têm média zero e variância um. Beleza? Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem X e a gente tem Y, tá? Se a gente calcular a correlação clássica aqui, entre aspas, nesse caso, ela nada mais é do que a esperança do produto de X por Y. Ou seja, ela vai ser uma integral sobre todo o domínio dessas variáveis aleatórias, tá? Só que se a gente olhar aqui, vocês vão ver que no centro da distribuição esses dados, eles parecem ser independentes. Mas se a gente olhar nas caudas com mais detalhe, a gente vai ver que tem alguma coisa a mais acontecendo aqui. Se a gente computar a correlação, provavelmente ela vai falar que esses vetores, eles são independentes ou muito pouco dependentes. Mas essas caudas, elas são mais dependentes. Parece que valores extremos de X acontecem juntos com valores extremos de Y. E é justamente esse tipo de dependência que a teoria dos valores extremos, ela se preocupa em medir. Por exemplo, a gente tem uma medida que chama Q. Essa medida, ela é um limite de uma probabilidade condicional. Qual a probabilidade condicional? Bom, qual que é a probabilidade de X atingir valores extremos, dado que Y atingiu valores extremos? Aqui eu tenho a inversa da distribuição de probabilidade acumulada, né? Esse Pzinho está entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1 esse P está mais extremo eu estou no Y. Então, se esse limite ele for 0, ele está me dizendo que as minhas duas variáveis elas são assintoticamente independentes. O que é que isso quer dizer? Extremos de X não ocorrem conjuntamente com extremos de Y. Já se esse limite, esse Q, for maior que 0, então eu falo que essas variáveis são assintoticamente independentes. ou seja, perdas em X, grandes perdas em X também ocorrem junto com grandes perdas em Y, tá? Então, se você tem uma carteira de ativos e você tem um certo ativo que frente a uma crise ele vai sofrer perdas incomensuráveis, se você tiver um X que é assintoticamente dependente desse Y, aquele outro seu ativo também vai sofrer perdas incomensuráveis. Então, você vai estar perdendo duas vezes mais razão ainda na sua carteira de ativos. Então, você tem que se preocupar também com essa dependência assintótica, tá? Muitas das vezes. Bom, um pequeno background em teoria dos valores extremos. Você consegue modelar extremos usando duas metodologias, que é a blocagem de máximo ou bloco máximo ou excessos acima de um certo limiar, que a gente chama em inglês de peaks over threshold, tá? Eu vou falar apenas desse peaks over threshold, como que ele funciona. Suponha aqui que a gente tenha dados diários, na verdade, dados por hora de quanto chove em Berne na Suíça, tá? A gente tem dados de 1980 até um pouco depois de 2010, tá? E a gente quer modelar os extremos aqui de chuva, porque a gente está preocupado em saber quando vai acontecer uma enchente, alguma coisa assim. para modelar os extremos seguindo esse modelo de excessos acima de um certo limiar, ou peaks over threshold, o que a gente faz? Eu falo que chuvas acima de 5 milímetros por hora já é uma coisa extrema para mim. Então, eu vou pegar todos os pontos que estão acima de 5 milímetros de chuva por hora. Então, essa diferença desses valores extremos aqui para o meu limiar, eu chamo de excesso, tá? Então, esses excessos, eles vão seguir um processo de poisson, tá? E se a gente tiver querendo medir algumas medidas de risco, como curvas hazard ou períodos de retorno, a gente vai ajustar uma pareto generalizada para esses excessos, ok? A outra metodologia seria pegar os máximos, por exemplo, por ano, só que se eu blocasse as minhas, os meus dados por ano e pegasse o máximo, nesse período todo aqui, eu ia ter apenas 32 observações. Então, essa é uma das desvantagens da outra metodologia de modelar extremos, é essa falta de dados, a gente descarta muitos dados. Já com essa metodologia de peaks over threshold, no mesmo período de tempo, a gente teria 720 observações, então a gente diminui as incertezas das nossas estimativas, né? Por exemplo, aqui, o que é um período de retorno, né? Vamos supor que, historicamente, a gente sabe que a maior enchente que aconteceu na Rondon Pacheco foi de 2 metros, estou aqui inventando esse número, não sei qual que é esse número. Então, se eu falo que o período de retorno das enchentes na Rondon, ele é de 5 anos, quer dizer que nos próximos 5 anos, eu espero observar uma enchente que supere a máxima histórica de 2 metros, tá? Então, eu espero pelo menos uma ocorrência, isso que é o período de retorno, tá? É uma medida de muito interesse quando você está trabalhando com extremos. Então, seguindo essa metodologia, eu posso estar estimando as curvas de hazard e os períodos de retorno, tá? Aqui eu tinha um slide anteriormente comparando esses mesmos estimativas aqui do período de retorno usando a metodologia de blocagem de máximo. E aí, o que que acontecia é que, como eu estava só com 32 observações, esses intervalos de confiança aqui, eles eram muito maiores, né? Então, minhas estimativas tinham muito mais incerteza. Já que, com a modelagem de peaks over threshold, o meu intervalo de confiança ele é menor, tá? Bom, e o que que acontece? Qual que é o resultado teórico que a gente tem aqui? A gente tem que as distribuições dos excessos, ou seja, como eu disse, né? Esses excessos aqui acima dos, do linear, quando eu faço esse linear tender a infinito, essa distribuição dos excessos, ela vai convergir para uma distribuição pareto generalizada, tá ok? e essa pareto generalizada, ela vai ter dois parâmetros aqui, ela vai ter um parâmetro que se, que é um parâmetro de forma, tá? E esse que se, se ele for diferente de zero, essa pareto tem essa forma, se for igual a zero, essa pareto generalizada nada mais é do que exponencial. Então, as caudas dessa pareto vão ter um decrecimento exponencial. Já se o que se for diferente de zero, essa pareto, ela acomoda tanto caudas limitadas quanto caudas pesadas, ok? Bom, análise espectral. Aqui mais um background para a gente depois entender o que a gente está fazendo na aplicação. Dado que a gente tem uma série temporal, tá, por exemplo, os nossos sinais de eletroencefalograma, a gente consegue decompor ele em ondas de frequência, tá, em cinco ondas de frequência básica. E aí, quando a gente soma essas cinco ondas de frequência, a gente aproximadamente recupera a nossa série temporal. Para obter essa decomposição, a gente usa aí técnicas de filtragem baseada na transformada de Fourier, tá, e as cinco frequências de interesse, elas são a onda, né, ou a bando de frequência delta, theta, alfa, beta e gama. Delta, teta, são ondas de baixa frequência, alfa, média frequência, e beta e gama, alta frequência, tá. Por que que é importante a gente estar estudando especificamente essas bandas? Porque na literatura, já se provou que o cérebro, ele, para cada tipo dessa onda, ele tem um certo tipo de comportamento, então, cada atividade que acontece no cérebro, cada uma dessas bandas aqui, elas têm maior ou menor importância, entendeu? Por exemplo, o sono REM, ele tá associado, às vezes, com a banda teta, ou às vezes, com a banda beta, dependendo do sono que você tá, a questão das crises epilépticas, também, parece que a banda gama, até por ser uma banda de mais alta frequência, ela tem mais relação com as crises epilépticas, então, a gente vai aplicar o nosso método, também, para série temporal decomposta nessas diferentes ondas de oscilação. Lá na estatística clássica, nos métodos clássicos, estatístico clássico, que sempre eu tô falando quando não é com relação à teoria dos extremos, tá? A gente pode estudar a dependência dessas diferentes bandas de frequência, usando uma medida que chama coerência. Coerência, nada mais é do que uma medida de similaridade, ela fala quanto que essas bandas, elas são similares entre elas, ou seja, quanto que elas são independentes. Só que aqui elas padecem daquele mesmo mal, de estar olhando para a dependência da distribuição de dados como um todo, e não, e na verdade, negligenciando o que acontece em algumas partes específicas da distribuição, como, por exemplo, as causas da distribuição, ok? E então, no nosso método, a gente vai estar calculando a dependência extremal na combinação de diferentes bandas. Por exemplo, eu vou querer ver como que a banda delta de um dos meus canais do eletroencefalograma reage quando, por exemplo, a banda gama do T3, lá que é onde começa a convulsão, ele assume um valor extremo, ou como a banda teta de um canal FP2, por exemplo, ele reage quando a banda alfa do canal T3 assume valores extremos, beleza? Aqui, para vocês entenderem essa questão da decomposição, aqui eu tenho um segundo da série temporal do EEG antes da convulsão epiléptica, tá? E aí eu estou decompondo esse um segundo nas ondas delta, teta, alfa, beta e gama. E aqui a mesma coisa, um segundo no pós-convulsão, beleza? Agora a questão da modelagem, né? Porque como que nosso método, de fato, ele modela essa dependência condicional extremal? Primeiro, o que é a nossa resposta? Nossa resposta vai ser um y ponto, dt, esse d indicando qual canal do eletroencefalograma a gente está, e o t indicando o tempo. Esse y ponto, então, o que ele é? Ou ele é o módulo da amplitude do eletroencefalograma, e aqui, então, a gente está no domínio do tempo, ou ele é uma onda de frequência lá, particular, ou a alfa, ou a beta, ou a teta, e aqui a gente está, então, no domínio da frequência. O nosso método, ele se divide em três estágios. O primeiro estágio é segmentar as séries temporais em blocos pseudo-estacionários. Depois, para cada componente do nosso vetor multivariado, ou seja, nosso vetor multivariado, ele é composto de todos os 19 canais do eletroencefalograma. Cada canal é uma componente desse vetor, e a gente chama isso de marginal. Então, para cada marginal, a gente vai ajustar uma pareto generalizada, tá? Isso, uma pareto generalizada. Depois, como cada marginal vai ter a sua pareto generalizada, a gente precisa transformar esses dados para uma escala comum, e a gente vai escolher a escala de Laplace, tá? Mas por que fazer isso, Matheus? Bom, vamos pensar que a gente está olhando o número de óbitos de COVID em diferentes países, só que diferentes países têm diferentes populações, então, não posso falar do número de óbitos em termos absolutos, eu preciso falar nesse número de óbitos em termos relativos. Então, o que eu faço? Eu normalizo ali esses dados, padronizo esses dados pelo total de população de cada país, aí eu passo a fornecer o número de óbitos, como, por exemplo, óbitos em 100 mil habitantes. Então, aqueles países que tinham populações diferentes, agora eles passam a ser melhor comparáveis, ok? Então, é por isso que a gente coloca cada componente do nosso vetor multivariado numa escala de Laplace. E também porque tem uma motivação teórica para escolher Laplace em específico, porque quando a gente alimenta o modelo de dependência extremal, lá proposto pela Heffernan, então, com marginais Laplace, esse modelo, ele consegue acomodar a independência assintótica. Os modelos para extremos multivariados que vieram antes desse modelo, eles eram os modelos max estáveis e eles só conseguiam modelar a dependência assintótica. Lembra lá naquela medida aqui que eu falei? Só quando o Q era maior que zero. Quando o Q, aquele limite, era zero, os modelos dos max estáveis, eles não conseguiam capturar esse tipo de estrutura de dependência. Então, tem uma razão para escolher essa escala de Laplace. E nesse modelo aqui, nesse terceiro estágio que a gente está modelando extremos multivariados, o que a gente está querendo modelar? A distribuição condicional de YD dado Y1. E esse Y1 aqui, ele vai ser sempre o canal T3, porque é o canal que a gente sabe que começa a convulsão epiléptica. Só um detalhe acerca da notação, quando eu tiver com Y sem o pontinho, é porque os dados já estão na escala de Laplace. Se tiver o pontinho, é porque eles estão na escala original, antes da transformação. Bom, então, o primeiro estágio é dividir as séries temporais em blocos, tá? Aqui eu vou dividir antes da convulsão em 12 blocos, de tamanhos iguais, e depois da convulsão também em 12 blocos de tamanhos iguais. Então, tem o canal T3 aqui, o canal F7 aqui, o canal F8 aqui, tá? E eu espero que dentro de cada bloco, as observações, elas tenham características extremais comuns, tá? E eu preciso capturar a não estacionalidade ao longo do tempo. e como que eu faço isso? Eu faço isso de duas formas distintas. Primeiro, quando eu faço a modelagem das marginais, tá? E eu capturo essa não estacionalidade ali na parede generalizado, colocando o parâmetro de escala variando bloco a bloco. E, quando eu modelo a estrutura de dependência, tá? Lá naquele modelo da Heffernand do Tom, eu vou ter um parâmetro alfa, que é um parâmetro que controla essa dependência condicional, e eu vou colocar ele também variando de bloco a bloco. Dessa forma, eu capturo a não estacionalidade inerente a essa aplicação. Só que também, eu não posso deixar esses parâmetros variarem ao Deus dará. Eu preciso, de certa forma, controlar as estimativas desses parâmetros. Para isso, para cada função de verossimilhança ali, eu vou colocar um parâmetro de penalização. E esse parâmetro, ele vai controlar o range de variação que esses parâmetros podem, as estimativas desses parâmetros podem assumir. Bom, a modelagem das marginais, eu disse que a gente vai usar a parede generalizada. Então, só lembrando que a parede generalizada, ela depende de um linear, tá? Então, acima de um linear, os meus excessos tem uma distribuição pareto generalizada. Essa pareto tem um parâmetro de forma, tá? Esse parâmetro de forma para cada bloco vai ser o mesmo para uma dada marginal. Por quê? Porque esse que se aqui, ele controla se eu vou ter cauda leve, cauda pesada, cauda exponencial. E eu não quero que em cada bloco o comportamento da minha cauda seja diferente. Então, eu quero uma certa estabilidade. Então, eu mantenho ele fixo ao longo do tempo. Já o parâmetro de escala, eu deixo ele variar para cada marginal, para cada canal, eu deixo ele variar bloco a bloco. Então, aqui, só para vocês verem como que essa parede generalizada se comporta, eu tenho diferentes gráficos da função de densidade de probabilidade. Por exemplo, se a gente tem o parâmetro de escala igual a 1, que é essa linha vermelha contínua e essa linha azul contínua, e a gente varia apenas o que se, se o que se é menor do que zero, a gente lembra lá que a gente tinha o caso de caudas limitadas. E olha para vocês verem como que essa distribuição ela tem a cauda limitada. Já quando o que se é maior do que zero, a gente tem caudas pesadas. Olha para vocês verem como que essa distribuição em azul aqui ela tem caudas mais pesadas que essa em vermelho. Então, esses são possíveis formas que a distribuição de parede generalizada pode assumir e as diferentes caudas que ela pode acomodar. Aqui do lado direito a gente tem a função de densidade acumulada para os casos respectivos. Como que funciona, então, a função de verossimilhança. Como eu disse, a gente precisa escolher um limiar e como que eu escolho esse limiar? Bom, que eu tenho um parâmetrozinho tal, esse parâmetrozinho tal eu chamo de non-excidence probability, ou seja, probabilidade de não-excedência. Esse tal, ele pertence a um talzão, que é um subconjunto do 0,1. E, se esse tal for 0,5, quer dizer que esse psi de tal aqui, o meu limiar, ele é a mediana, porque esse psi de tal aqui, ele vai ser o quantil ali da distribuição. Então, se esse tal aqui, ele é 0,95, quer dizer que o meu limiar, psi de tal, ele vai ser o quantil 0,95 daqueles dados dentro daquele bloco. Se vocês observarem aqui, os limiares, eles vão variar bloco a bloco, mas esse tal que controla a escolha do limiar, ele é fixo para todo o canal. Então, acima do limiar, pareto. E abaixo da limiar? Que distribuição que eu coloco? Eu vou pelo mais simples, eu vou colocar uma distribuição empírica para aqueles dados abaixo do limiar, mas dependendo da aplicação, você pode precisar colocar uma outra distribuição aqui, talvez uma gama, ou talvez uma normal mesmo, isso depende da aplicação. E aí, a nossa verossimilhança, ela que é a verossimilhança para o canal D, estou modelando o canal D, ela vai ter um produtório que vai variar nos pontos dentro do bloco e um produtório externo que vai variar bloco a bloco. Aí eu disse que eu ainda preciso controlar a estabilidade desses parâmetros núcleos, esses parâmetros de escala que variam bloco a bloco. Para isso, eu coloco um parâmetro de penalização, eu tenho aqui essa função que penaliza os parâmetros nú, então, quanto maior esse lambda, mais penalização eu estou colocando. Então, mais flat, eu estou assumindo que esse parâmetro nu vai ser ao longo do tempo. Quanto menor esse lambda, mais esse parâmetro nu vai variar ao longo do tempo. E para escolher esse lambda, eu vou precisar usar validação cruzada. Como eu disse, depois que eu ajusto os modelos marginais, eu preciso transformar eles para Laplace, beleza? Então, isso aqui é só como a gente faz para transformar os dados na escala de Pareto para a escala de Laplace, é só usar uma técnica que a gente chama de Probability Integral Transform, o pitch. E aqui, um exemplo de ajuste das marginais. O canal é o T3, eu estou olhando o momento antes da convulsão, então, para cada bloco eu tenho um limiar, para os pontos acima desse limiar a gente ajusta a Pareto, abaixo a gente usa a distribuição empírica. Você pode me perguntar, Matheus, por que você tem um intervalo azul aqui para esse limiar? Bom, porque eu ajustei meu modelo para um dado limiar, depois eu vou fazer o quê? Eu vou escolher um outro limiar e ajustar o modelo novamente. E eu repito isso várias vezes, assim eu tenho amostras de bootstrap, né, dessas estimativas, e aí eu posso construir depois intervalos de confiança para o meu parâmetro. Eu reamostro não apenas esse limiar, mas eu reamostro também o índice de tempo, tá? O índice de tempo eu tenho que reamostrar usando técnicas de bootstrap por blocos, porque lembra que eu falei que meus dados são autocorrelacionados? Se eu uso bootstrap usual eu destruo a estrutura de dependência, né? E eu não quero isso, então eu tenho que aplicar técnicas de bootstrap por blocos. Aqui, as marginais já transformadas e uniforme e depois no último gráfico aqui já transformada na escala de Laplace e essa escala de Laplace aqui que eu vou colocá-la no meu modelo de dependência condicional. Aqui é como os parâmetros da parede generalizada estão variando ao longo do tempo, aqui é o parâmetro de escala, o azulzinho é a minha estimativa original sem fazer bootstrap algum e o preto são as estimativas de bootstrap. O parâmetro de forma, o psi eu mantive ele constante ao longo dos blocos. Então, eu tenho as estimativas de bootstrap e eu consigo construir um histograma para ver como que funciona a incerteza das estimativas desse parâmetro de forma da parede generalizada. A questão da qualidade do ajuste, primeiro vamos falar aqui desse gráfico que é um gráfico da validação cruzada para o parâmetro de penalização, tá? a gente antes de ajustar o modelo a gente passa um grid de valores de lâmina e aí a gente ajusta a verossimilhança num conjunto de trem obtém os parâmetros aí depois com esse valor de parâmetro a gente pluga um conjunto de teste e calcula o valor da verossimilhança. O conjunto de parâmetros que minimizar o negativo da log verossimilhança vai ser aquele lâmina que eu vou escolher como parâmetro ótimo de penalização. Esse gráfico aqui é para verificar se o parâmetro de forma está estável eu estou variando aqui os limiares eu estou reamostrando os limiares e aí eu estou reajustando o modelo se esse diagrama de dispersão aqui ele se mostrar com essa linha reta aqui quer dizer que está de certa forma instabilizada a estimativa do meu parâmetro de forma para o aparelho generalizado. A qualidade do ajuste do modelo para essa marginal T3 como um todo como eu tenho os dados na escala de Laplace eu faço um que é plot na escala de Laplace se meus pontos se dispuserem aqui em torno dessa linha reta média que ficarem dentro do meu envelope quer dizer que o modelo está bem ajustado. Bom agora a parte mais delicada que é a modelagem da estrutura de dependência condicional uma vez que eu tenho os dados na escala de Laplace eu preciso modelar o meu canal YD dado que o T3 atinge valores extremos então para todos aqueles valores de T3 que eu considero extremo eu vou escrever o YD como sendo um alfa vezes o valor de T3 mais o valor de T3 elevado a um beta então o alfa é o meu parâmetro de primeira ordem da estrutura de dependência condicional o beta é o meu parâmetro de segunda ordem e essa quantidade W aqui para fins de estimação eu vou supor que ele segue uma distribuição normal tá ok eu consigo provar que sob algumas condições fracas assumir isso aqui como normal não prejudica as minhas estimativas e eu ainda consigo estimadores consistentes para os meus parâmetros tá ok e então dada essa modelagem aqui eu consigo falar que a distribuição condicional do meu canal do EEG dado que o canal T3 assume um valor extremo y1 é uma normal com essa média e essa variância tá e como que eu interpreto esses parâmetros o alfa ele varia de menos 1 a 1 e ele controla a extensão da dependência linear entre canais então mais próximo de 1 mais próximo de atingir a dependência assintótica eu estou se esse alfa for 1 e o beta for 0 eu tenho dependência assintótica positiva se esse alfa for menos 1 e o beta for 0 eu tenho dependência assintótica negativa tá se o alfa é 0 e o beta é 0 eu não tenho dependência tá os dados são na verdade eu não tenho dependência os dados são independentes tá e pra valores de alfa entre menos 1 e 1 tá e beta diferente de 0 eu tenho o que a gente chama de independência assintótica eu falei lá atrás que é quando aquele que lá ele é ele tende a 0 a verossimilhança ela vai ser baseada naquela distribuição normal então por isso que tem essa cara conhecida aqui pra gente e como eu disse como eu quero manter as estimativas desse alfa aqui de certa forma estável eu aqui também preciso adicionar um parâmetro de penalização tá ok é mais uma vez esse parâmetro de penalização ele vai ser escolhido usando validação cruzada beleza e aí tem as técnicas de diagnóstico usuais tá a gente pega os resíduos do modelo a gente é plota os histogramas do dos resíduos a gente plota que que é plote dos resíduos porque a gente assumiu a normal tá as caudas vão ser um pouquinho mais pesadas mas já é esperado porque a gente assumiu de forma arbitrária ali a normal pra facilitar a nossa vida na hora de estimar os parâmetros mas a gente usa as técnicas de diagnóstico convencionais aqui de modelos de regressão com essas ressalvas bom agora o produto final aqui do nosso método né a gente decidiu fazer dashboards tá concentrando todas as informações relevantes e pudesse ser o mais informativo possível então aqui a gente tá olhando o canal F7 tá que é esse canalzinho aqui ó perto do canal T3 ou seja a gente tá no lado esquerdo do cérebro tá onde começa a convulsão epiléptica esse primeiro painel aqui ele mostra o parâmetro alfa isolado o parâmetro alfa desse modelo de dependência condicional extremal a gente permitiu que ele variasse de bloco a bloco né é ele que capta a não estacionariedade dessa estrutura de dependência condicional já o parâmetro beta e os parâmetros daquela distribuição normal W lá a gente manteve eles fixos através dos blocos tá até pra facilitar o processo de estimação não demandar tanto tempo computacional é então o que que a gente observa aqui no lado esquerdo do cérebro que antes da convulsão o parâmetro alfa ele era extremamente alto né e se a gente olhar pro beta aqui ó antes da da convulsão o beta antes da convulsão ele é o azul claro né a gente praticamente não tá ali no zero praticamente não tem valores zero então o que que isso aqui tá indicando isso aqui tá indicando uma independência assintótica tá apesar de que a nível subassintótico se a gente olhasse só pro alfa a gente ia falar que tem uma certa dependência tá é é meio complicado porque o que que acontece a gente tem a dependência que tá acontecendo no limite que a gente chama de dependência assintótica e a gente tem aquela dependência subassintótica que é assim antes de atingir o limite né o que que acontece depois da convulsão essa dependência ela diminui aqui só que você vê que o o parâmetro beta ele vai aqui é bem concentrado no zero tá é será que tá nos dizendo que eu tô baixando o parâmetro alfa eu tô indo com beta concentrado no zero será que a minha estrutura de dependência ela tá se tornando independente eu tô saindo aqui é de uma forte dependência subassintótica pra uma independência né isso se a gente olhar pro canal F8 que tá do lado esquerdo a gente já não vê esse comportamento tá você pode ver que não teve alteração no parâmetro alfa do modelo de dependência condicional já que os histogramas também você vê que eles praticamente estão sobrepostos mostrando que não teve muita alteração no antes da convulsão epiléptica e no depois da convulsão epiléptica ok esse segundo painel aqui que que ele tá mostrando ele tá mostrando o que acontece quando eu considero legs da minha variável condicionante que é na verdade variável associada eu tô mantendo o canal T3 fixo no tempo então T3 tá fixo no tempo T e aí eu tô olhando F7 0 segundos após o tempo T 10 segundos após o tempo T 25 segundos após o tempo T e 50 segundos após o tempo T e aí eu tô vendo como que a dependência ela se modifica aqui eu tô olhando pra um funcional desses quatro parâmetros juntos porque interpretar esses quatro parâmetros individualmente é um pouco complicado então aqui o que eu fiz eu calculei um condicional desses quatro parâmetros tá eu não vou entrar em detalhes aqui depois se alguém quiser eu explico como funciona esse condicional o mas o mais importante aqui desses resultados não é nem essa primeira parte aqui porque essa primeira parte aqui ela tá em linha com os métodos se a gente for aqui isso aqui são os métodos clássicos a cross correlação clássica que olha para a distribuição como um todo tá e aqui a cross correlação para os dados com lag no tempo o modelo condicional os parâmetros do modelo condicional eles estão meio que acompanhando o que acontece na distribuição como um todo o que isso quer dizer isso quer dizer que a estrutura de dependência que tá acontecendo na cauda da distribuição ela meio que é tão forte que a estrutura de dependência como um todo tá acompanhando essa estrutura de dependência extremal agora já aqui quando a gente considera as diferentes frequências de T3 tá o que eu tô fazendo aqui eu tô mantendo o canal F7 como ele é tá eu não tô decompondo ele eu tô decompondo T3 e aí eu tô olhando o que que acontece com F7 quando a frequência gama de T3 é alta quando a beta né quando a alfa quando a teta e quando a a delta né o que que a gente percebe a gente percebe que antes da convulsão as frequências que tinham um papel mais importante nessa estrutura de dependência e aqui cada pixel desse aqui é a estimativa do parâmetro alfa aqui do principal parâmetro de dependência então antes da convulsão as frequências mais importantes eram as frequências aqui as ondas de baixa frequência só que depois da confusão é da convulsão é a onda gama aqui ela se torna a mais importante e isso fica ainda mais claro aqui no no lado esquerdo no lado direito do cérebro esse comportamento ele se repete pra todos os outros canais tá a gente vê que depois da convulsão a onda gama ela se torna a principal característica a principal responsável por estar impactando esses parâmetros alfa aqui do modelo de dependência condicional e isso não acontece quando eu olho pra decomposição espectral lá usando o método clássico de cross coerência eu não consigo observar isso nem pro f7 nem pro f8 e isso aqui quando eu tô olhando essa gama se tornando mais importante tá em linha com outros estudos na literatura que fala da importância dessa frequência gama pra explicar os eventos de epilepsia bom aqui eu nada mais fiz do que decompos todos os canais então eu tô olhando todas as cinco ondas de f7 com t3 tá pra verificar se de fato gama era a mais relevante eu não vou entrar em detalhes porque o meu tempo tá curto eu já vou aqui partir pro sumário então o que é que a gente constatou a gente constatou que nosso método conex ele conseguiu demonstrar que existe essa mudança na estrutura de dependência extremal nos momentos de antes pré convulsão epiléptica e depois da convulsão epiléptica tá em geral pra todos os canais o momento antes da convulsão a dependência ela é mais estável tá quando a gente condiciona em valores extremos de T3 já no momento pós-convulsão que é um período de muita volatilidade ali não não entrei em detalhes mas os intervalos de confiança no pós-convulsão eles se tornam mais largos mostrando que tem um comportamento mais caótico no pós-convulsão né a gente vê que a dependência entre os canais ela se torna mais fraca é como se depois da convulsão ocorresse um shutdown na rede neuronal tá ok aqui eu já não entrei muito no detalhe na questão dos lags mas a gente percebe que a a força ali da dependência ela decresce conforme a gente tá em lags maiores da das variáveis associadas ou seja dos canais dos outros canais que não o T3 e também é que valores elevados né da frequência gama eles parecem ser os mais relevantes para explicar a estrutura de dependência condicional ali no pós-convulsão para finalizar esse nosso método ele tem algumas inovações ele é o primeiro modelo que olha para essa problemática da das convulsões né epilépticas uma pessoa sofrendo epilepsia do ponto de vista da teoria dos valores extremos tá a gente conseguiu dar uma caracterização completa dessa dependência extremal tá é lançando luz aí como o cérebro funciona é durante uma crise epiléptica e também é a gente conseguiu estudar como que as diferentes ondas de frequência elas elas são importantes e como elas ajudam a explicar essa estrutura de dependência temporal algumas das vantagens é que a gente consegue capturar algumas estruturas de dependência não linear né como se a dependência vai ser assintótica independente assintótica dependente se essa dependência assintótica vai ser negativa se ela vai ser positiva tá e esse trabalho ele tem a sua significância e seu impacto porque ele adiciona aí conhecimento na modelagem da conectividade cerebral durante um evento de epilepsia as principais referências são o modelo da Heffernan e do Tom e a modelagem que a Emma Ross usa para tratar com dados não estacionários e o nosso artigo com relação a isso já vai ser submetido agora no próximo mês para a Jasa Applications and Case Studies e é isso muito obrigado e se alguém tiver alguma pergunta eu ficarei satisfeito em tentar responder da melhor forma possível muito obrigado Matheus agradeço em nome da comissão organizadora nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite e também queria agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui no canal antes de abrir para as perguntas eu gostaria de dar alguns recadinhos que está rolando dois sorteios nas redes sociais do canal do evento que seria no Instagram o primeiro sorteio que vai ser no dia 30 do 10 agora de outubro final do mês vai ser um sorteio triplo que vai ser um mini coffee break um vale-presente da Livraria Cultura e um gift card digital do jogo League of Legends e o segundo sorteio que vai ser no dia 6 de novembro vai ser um sorteio duplo de um quadro geométrico artesanal e uma cesta de café da manhã já que devido a essa essa condição de afastamento devido a essa epidemia não temos mais o coffee break do evento mas o coffee break vai até vocês aí em casa bem pessoal vamos abrir então as perguntas quem quiser fazer alguma pergunta pode digitar no chat que eu coloco aqui na tela vou colocar aqui já tem umas selecionadas a primeira aqui é do professor Rodrigo Lambert Oi Matheus quando você fala de independência sintótica está falando exatamente do que qual seria a distância temporal e qual seria a média a medida de dependência tá a distância temporal e qual seria a média então vamos lá a independência sintótica aquele conceito que eu disse de duas variáveis aleatórias elas são independentes assintoticamente quando extremos de uma não acontecem conjuntamente com extremos da outra e uma das medidas para falar se dois vetores eles são independentes assintóticos é exatamente aquele limite que eu coloquei é uma das medidas de dependência assintótica aqui esse limite tá então eu tenho essa probabilidade condicional tá probabilidade de x é ser extremo dado que y é extremo tá então eu calculo esse limite se esse limite é zero eu tô sobre independência assintótica ou seja extremos de x tendem a não acontecer em conjunto com extremos de y tá essa é a medida de dependência que a gente tá usando aqui mas existe outras medidas de independência como o que barra que é uma medida que é que é similar mas aí ela mede um conceito um pouquinho diferente tá é esse então que é o conceito de de independência assintótica agora a distância temporal é eu penso que o que você tá falando aqui é a questão de é como que eu posso dizer de quão no limite a gente tá né e aí é uma questão muito complicada porque a gente tem o que acontece assintoticamente o que acontece no sub assintótico né é e aí pra isso tem uma medida muito interessante que o Nassim Taleb propôs que é o o autor do Black Swan ele tem até um artigo que saiu recentemente que ele trata é de uma medida empírica pra saber exatamente quão grande tem que ser o N pra essas questões é assintóticas que a gente trata na estatística né perfeito outra coisa outra pergunta do do professor Rodrigo tá é desculpa se quer é eu posso ler aqui ó outra coisa é os resultados de distribuição dos extremos as Max Stable Distributions que você usa são pra variáveis I e D correto então o que eu usei aqui é pra I e D só que da mesma forma lá no teorema do limite central a gente consegue relaxar a suposição de I e D de média finita né tem aquela questão lá das Levy Stable a gente consegue relaxar tanto pro bloco de máximo pro blocagem de máximo que aí os máximos estabilizados vão convergir pra uma distribuição de extremos generalizados quanto no peaks over threshold que os excessos estão convergindo pra uma pareto generalizada a gente consegue relaxar essas suposições de variáveis e I e D também ok ok continuando a pergunta aí então ele fez um comentário final uma outra pergunta é ela não é ligada à correlação no sentido de que ela está focada na causa da distribuição enquanto a correlação ela ela está ligada ali na distribuição como um todo talvez né se a gente calculasse a correlação só para a cauda da distribuição talvez tivesse uma uma relação com essa medida aqui eu nunca eu nunca parei para pensar sobre isso mas no meu entendimento a correlação ela está integrando ali sobre todo o domínio das variáveis aleatórias enquanto que essa medida aqui ela está focada na nas caudas da distribuição ela é uma medida assintótica mesmo perfeito mais perguntas aproveitando aqui não é uma pergunta mas a professora Maria Imaculada manda os parabéns pelo trabalho e pela excelente apresentação sucesso Matheus muito obrigado muito obrigado satisfeito tenho vários outros parabéns aqui também da Clara Lima obrigado uma pergunta diga todo esse estudo essa análise essa modelagem que você fez no teu trabalho em relação apenas a essa paciente de Michigan ou tem um outro benchmark um conjunto de pacientes que sofrem dessa dessa doença e que vocês analisaram também boa pergunta aqui a gente está analisando só essa paciente em específico certo então é como se fosse uma medicina personalizada certo então esses resultados são para essa paciente se a gente tivesse uma amostra de pacientes então a gente ia ter que pensar como aplicar isso para todos esses grupos então a gente teria que ter um grupo controle um grupo não controle e aí talvez a gente ia ter que colocar todo esse arcar o bolso extremo aqui dentro de uma coisa em estatística que a gente chama de modelos mistos né aí meio que modelos mistos extremos talvez talvez se mais para frente eu conseguir dados de vários pacientes eu tente fazer isso mas agora como um próximo passo aqui a gente está a gente está está olhando se você percebeu sempre canal a canal eu estou olhando o canal FP1 dado que o T3 foi extremo eu estou olhando o canal F8 dado que o T3 foi extremo o que eu vou fazer agora é olhar a rede inteira dado que o T3 foi extremo tá que eu estava olhando parwise né para par e também o que a gente vai fazer é tentar modelar espacialmente também aí a gente precisa de uma medida de distância no cérebro só que o cérebro não é euclidiano não dá para usar distância euclidiana então a gente tem que achar uma medida própria ali para para a topologia do cérebro aí eu estou vendo até que tem um topólogo ali fazendo uma pergunta se ele quiser me ajudar a descobrir qual que é a melhor medida para para usar entre os diferentes pontos do cérebro eu fico agradecido quem que é o Alex Carlucci ah aqui o grande Alex Kidd professor Alex Carlucci Rezende faço uma pergunta mais cultural qual foi a sua a dificuldade em se adaptar em uma instituição localizada em um país tão diferente do nosso e qual é o idioma que você usa para trabalhar com com seus professores ok foi um pouco difícil me adaptar no começo né porque a cultura é muito diferente a alimentação é muito diferente só que eu tenho uma sorte de que eu resido dentro do campus e dentro do campus todo mundo fala inglês né e a língua oficial é o inglês então isso ajuda muito e o campus ele é meio que uma bolha dentro da Arábia Saudita porque aqui dentro a gente tem mais de 120 nacionalidades diferentes então é um ambiente extremamente multicultural né então ele é um pouco diferente do além dos muros quando a gente vai para Jedá que é a maior cidade aqui perto que tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes você vê uma coisa totalmente diferente mas como a gente fica muito confinado no campus foi fácil a adaptação e o idioma que eu uso para trabalhar com os professores é o inglês eu não sei nem 10 palavras de árabe eu estou aqui já há quase dois anos e é uma pena porque eu queria aprender um pouco de árabe mas infelizmente não sobra tempo porque aqui a gente tem uma uma carga de trabalho bem bem elevada né tem uma pressãozinha para para publicar então a gente fica correndo para para publicar os trabalhos que a gente desenvolve perfeito só uma aproveitando uma outra pergunta sobre o teu trabalho para obter os parâmetros da da função verossimilhança você precisa minimizar lá e resolver um sistema não linear isso a gente é eu uso o próprio R né eu preciso minimizar essa função aqui vou mostrar já a função final que ela é mais complicadinha eu preciso minimizar essa função certo e qual que é o tamanho do sistema linear resultante para esse estudo na verdade que varia de cada estudo cara por canal eu vou te falar o tamanho do meu vetor paramétrico tá aqui ó eu tenho esse espaço paramétrico aqui é aqui que eu tenho que procurar os meus meus parâmetros então eu vou ter d-1 vezes b b é o meu número de blocos então eu tenho antes da da convulsão começar eu tenho 12 blocos e eu tenho aqui no caso 18 canais então eu tenho 18 vezes b que são 12 aqui eu tenho 18 aqui eu tenho 18 aqui eu tenho 18 é grandinho mas é é tranquilo de resolver a própria função do r optin dá conta desse dessa otimização perfeito aproveitando aqui tem mais uma pergunta da Simone como é a limpeza dos dados de EG tem muito ruído um EG com mais eletrodos ou menos deveria ter resultados semelhantes tá é um EG com mais eletrodos deveria ter resultados semelhantes se a limpeza dos dois sistemas diferentes foi feita de forma adequada tá eu sou privilegiado eu já pego os dados limpos né mas tem muita gente que e até porque hoje os próprios softwares que vem com os capacetes de EG eles já tem os pipelines pra limpar os dados né porque que acontece ali eu tava mostrando só 19 eletrodos só que tem uns outros eletrodos que a gente coloca na orelha né a gente coloca em cima da sobrancelha que eles servem pra calibrar e já meio que pra estabilizar como que se captura os sinais naqueles outros EGs mas quando você precisa fazer a limpeza o próprio software também ele já tem diferentes opções de pipeline tá então a gente como estatístico a gente tem esse privilégio que a gente já consegue extrair esses dados limpos ali do do software que faz a extração bacana lembrando que o processo de calibração ele é ele é fundamental né então lá no nosso departamento a gente tem um capacete de eletrodos então tem a questão de limpar o couro cabeludo ele pode usar em cima do cabelo não precisa rapar a cabeça mas aí tem a questão de estar com a pele limpa tem a questão de você ficar sentado direitinho colocar ali tudo na posição certinha se você faz as coisas erradas de calibre errado vai gerar muito ruído sim perfeito perfeito aqui mais uma mensagem da nossa presidente da do nosso evento da Semate Semestre excelente Matheus obrigada demais obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite eu que agradeço é um prazer voltar a UFO mesmo que virtualmente sou suspeito para falar dessa universidade afinal de contas fiz duas graduações uma especialização maravilha bem pessoal infelizmente vamos encerrar por aqui gostaria de agradecer mais uma vez o Matheus por ter aceitado nosso convite também gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e também aos grupos PET Matemática e Estatística pela pela organização e transmissão do evento um abraço a todos e muito obrigado até mais pessoal valeu